Além da imprudência e da falta de respeito por partes dos condutores, a presença de animais soltos na rua tem aumentado ainda mais os riscos de acidentes no trânsito aqui em Cuiabá. O motociclista bateu em um cavalo que atravessava a avenida principal do Jardim Guarama. Com o impacto, o condutor ficou ferido e o animal morreu no local. José Porto começa o programa de hoje com essa matéria. Bom dia, Porto. A vítima fatal é o cavalo que estava circulando pela avenida A, que fica no Jardim Guarama 1, em Cuiabá. Essa avenida foi barmentada não faz muito tempo, tem um movimento intenso de veículos. O que acontece é que a gente vê ali uma cena triste, um animal do outro lado da pista. Policiais da Delegacia de Direitos de Trânsito estão aí aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros para fazer a remoção do animal da pista. E há sempre uma situação difícil, porque deverá ser acionada também a polícia ambiental para poder tirar o animal da via pública. O bombeiro vai desobstruir a via, mas os cênios ronosos com o feriadão possivelmente não funcionam até a próxima quarta-feira. E não pode deixar o animal entrar em decomposição aqui nessa pista, porque o mau cheiro, ou seja, afetaria todas as pessoas. A polícia está atrás aí da polícia ambiental também, no caso a polícia civil, para conseguir um encaminhamento. Ou para incinerar, ou fazer um sepultamento deste animal, é uma cena triste. Agora, o que chama a atenção é que nós conseguimos, num comércio aqui próximo ao local, umas imagens que mostram como o acidente aconteceu. Olha só que das imagens. Chovia muito e esse animal já estava, possivelmente, com problemas de saúde. Um animal doente, porque ele vinha meio que cambaleando, mancando pela pista. No momento em que o motociclista não percebe, e aliás, é aquela história, né? Quem que vai imaginar que vai aparecer um cavalo na frente durante a chuva? O motociclista bate em cheio de frente com o cavalo. O cavalo sai para um lado, cai para um lado e ele para o outro. E olha só, vem um outro veículo que quase atropela o motociclista. A sorte que o motorista estava atento, viu o que aconteceu, conseguiu frear o veículo, mas o motociclista já estava caído à frente do carro e ele desceu rapidamente para ajudar. As informações dos investigadores da Delegacia de Tideritos de Trânsito é de que o motociclista foi levado para o pronto-socorro e está consciente, está fora de risco, teria sofrido alguns ferimentos, nada muito grave, mas o animal está nessas condições aqui, ele acabou morrendo e agora aguarda aí a remoção deste cavalo da pista. Com as imagens do Roberto Garcia e o apoio técnico do Luiz Carlos José Porto para o Cadeia Neles.